Depende, de quem que vai jogar nosso time? É uma massa, bicho. Depende de quem que... Aí eu não sei, não sei, não sei nem como... Agora se eu acho que vocês estão fazendo, vai. Eu vou só ser. Ok. Ok. Qualquer aqui. O cara aqui. Fui bem, tomou aquele capão. Mas... Deu roubar o lanche, viu? Vagabundo, cadê meu moronho? Tem moleque só o paraíso. Moleque só o paraíso. Moleque só o paraíso. Tem moleque só o paraíso. Tem... Do que que tem o papo metro? Tem... Bota mano pal, bota mano pal! Bota mano pal, bota mano pal! Caramba... Não falam, não falam... Estou cheirando. Tem que destruir, roubar. Caraca... truque de ar morre não vim tem três squad aí tem um na casa por fora ajuda o cara ali lá fora não dá não dá não o 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 calma vai na granada e a granada primeiro o 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